Salve a todos com a paz do Senhor, nesta oportunidade eu gostaria de estar compartilhando com vocês É um personagem bíblico pouco mencionado por nome de Merodac, Baladã, mas assim por questão e por via de conhecimento Gostaria de estar compartilhando com vocês, é a referência bíblica onde este personagem é mencionado Segundo Reis, capítulo 20, versículo 12, que diz o seguinte Naquele tempo enviou Merodac, Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias Porque ouvira que Ezequias tinha estado doente Este Merodac, Baladã, eu fiz um rápido esboço aqui, um raspunho para trazer uma rápida definição deste homem que foi um rei na Babilônia Diz o seguinte, Merodac, Baladã, Marduk, Baladã ou Berodac, Baladã II, foi um rei caldeu que governou uma tribo chamada Bitlaquim Uma tribo chamada Bitlaquim por um tempo depois se tornou rei da Babilônia entre os anos 722 a.C. a 710 a.C. Em seu segundo reinado, entre 703 a 701 a.C. E o seu reinado é definido por alguns historiadores como uma ilegítima terceira dinastia do país do mar Dentro da décima dinastia ou dinastia assíria Possivelmente pode ser um descendente real dando o nome de Eribá Marduk Então fica aí para vocês esta curiosidade, curiosidade bíblica e este personagem é pouco mencionado Mais uma vez eu vou citar a referência para vocês estarem marcando Está localizado no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 12 Eu agradeço esta rica oportunidade de estar compartilhando o conhecimento da palavra de Deus com todos vocês Com todos vocês